Música E aí pessoal, Castelo aqui mais uma vez com o Arma 3 no mod Outlife Então já vai fuzilando aí esse like no começo do vídeo E detona aí o inscreva-se se não for inscrito Porque o vídeo promete Opa Passou o caminhão, hein? Na principal, ó M.T. Box, velho O policial não pode me levar a presa aqui não, né? Aonde? Ah, eu matei um e morri por outro copo Aí o Samu me rejeitou Não, não, você tem que ir, vem com o Samu Seu médico Tvp você vai deixar ele aí Os policiais, os policiais estão aí perto de tu, não tá? Tem, sim, tem tipo, quatro copos ali, não, pera, três É o Spotlight, NVIDIA e Vision Hummm Ih, tá também entrando aqui Peraí, vai devagar, o helicóptero vai anunciar, hein? O helicóptero vai anunciar Vai, se liga Pode parar Nossa, cara Peraí, velho Tá me atropelando, cara Vixe, velho Parece que tá lagadão, vixe Nossa, o cara descendo no paraquedas lá, velho Nossa, velho Entrei no caminhão de novo Nossa, tá lagado, viu, Magneto Olha isso, cara Nossa, o helicóptero O helicóptero caiu, hein? Ela não vai treinar com os caras? Pois é, velho Quando eu tava atirando nos caras, entrei no caminhão Vai, se que é ridículo, vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, o helicóptero aqui, velho Sai com esse caminhãozinho aí pro esse cara anunciar Sai com ele do mato Sai com ele, sai com ele Esses caras tão voltando Olha lá, tão voltando Tão pousando Vem pro lado de cá, vem pro lado de mim Vem pro lado de mim Uia E não explodir quando me mata? Você foi junto, velho Você foi junto, velho Sério? Ui Olha aí, galera Esse cara anunciou o assalto aqui, mano Nossa, e pior que o copo vem pra cima, né? Esses caras anunciaram o assalto E eu abati esse cara aqui, velho Pior que o magnata foi junto Meu parceiro foi junto, velho Nossa, velho Que viagem, bicho Ai, Jesus E aí, bonecas? Tudo bem, bonecas? Passaram mal, hein? Passaram mal, hein, bonequinhas As bonequinhas passaram mal Não, olha Olha, os energias ficaram todos eletrizados Olha Oxê Bye, bye, hein? Boa sorte aí da próxima vez Ô magnata Mano, o helicóptero ficou lá atrás, velho Esse cara da viatura bateram? É ver os cara Não, é ver os cara, velho É ver os cara Vai devagar Vai devagar Para 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 agora Para Você não volta Helicóptero da polícia, velho Em cima da gente Vai embora, vai Vai para dentro de telas Vai para dentro de telas Esses caras atiraram, hein, velho Nossa, tem policial de cima da Calma, os caras vão pousar aqui Bem em cima de mim, velho Caramba, velho Não tem como você entrar no helicóptero? Nossa, o helicóptero está em cima de mim, cara Esse cara deve entrar me procurando, velho Nossa, dois helicópteros aqui, velho Nossa, dois helicópteros aqui, velho É isso mesmo? E agora para te desalgemar você, velho Tá cheio de copia aqui, velho Caramba, magnata Ele está olhando para mim Mas ele está olhando para mim Ele está tipo indo e voltando, cara Ele está olhando para mim mesmo Ah, beleza Ah, beleza Nossa, velho Os caras não me viram O que esse cara fez, velho Vou continuar imóvel Eles estão achando que eu desaloguei, velho Caramba, era para você cair fora, velho Era para você correr para... Esse cara está andando para lá e para cair, velho Na frente do caminhão Sim, mano Se eu dar um tiro nesse aí, eu vou morrer, velho Olha, eu estou cercado, mano Olha, esse cara vai pensar que sou eu Essa picape aí, velho Aparece, esse águia não sai daí, velho Vou esperar ele te colocar na viatura, hein O nojento do águia não sai daí Pousou Tem um dentro da mata ali, velho Nossa, está cheio de cópia aqui, velho E sete policiais estão aqui, velho Os sete policiais estão ali, velho Sim, os sete estão aqui Falando no helicóptero Tem no canal avial ali, tem também Estou vendo no canal avial onde parece que a viatura está parada ali Caramba, meninou aqui, velho Era para tu seguir reto na cidade ali em cima, velho Olha, te aplicou até uma multinha No bom que você não vai para a prisão Que feio, hein, derlogar O Cabo Richard Mandou mensagem para mim aqui Que feio deslogar Mano, esse cara ainda acha que eu dou deslog, velho Meu Deus, esse cara aprendeu a jogar a arma ontem, velho O águia eu acho que vai pousar Esses caras estão tudo na viatura só, não é isso? Eu posso matar sim, velho Só que eu não vou atirar Porque é óbvio Olha quantos copia aqui, mano Um, dois, três Mateu Mateu Os sete estão aqui, bicho O que que eu faço aqui para... Para minerar, sei lá, fazer o que é que necessário Os cara prenderam sua arma? E agora, e agora? O nego falando no global, velho Mano, esse cara é cego demais, velho Pessoa Já vai estar rindo Olha ai pessoal, a polícia é cego demais, velho Deduziram que... que eu desloguei, velho Vou atirar, vou derrubar esse helicóptero Pior que ele... O seguinte que eles fizeram aí de... De máfia Primeiro eles não ligaram a serene pra você Os caras já moldou aí, hein Vou derrubar esse helicóptero, hein Será que vai dar treta? Hein Ah, beleza Nossa, velho, olha galera Os policia pensou que eu desloguei E eu aqui o tempo todo Escondido O soldado Richard ainda mandou mensagem pra mim ali na... No privado Que feio, hein, deslogou Mais uma vez aí, né Eu consegui aí... Cegar os policiais E mais uma vez eles... É... Agindo de calúnia, né Pra mim E aí E aí E aí